Nossa, Leibs, o meu vídeo chegando com mais um vídeo no canal Leibs. E galera, é o seguinte, estamos de volta aqui trazendo mais um jogo gratuito para resgate na Epic Games, certo? Beleza? Caso vocês tenham perdido algum tipo de vídeo, que eu acho que até não interessa tanto, até porque os jogos que saíram anteriormente já não estão mais gratuitos, porém, porém, caso você tenha interesse em ver quais foram esses jogos, aí eu estou deixando a playlist aqui acima nos cardzinhos, beleza, turma? Então, o jogo da vez para resgate até 24 horas é o tal do Neon Abbey's, beleza, turma? Esse é um jogo aí que a galera já estava cogitando que poderia ser e mais uma vez acertaram, assim como o jogo de ontem, do dia 16, também acertaram o de hoje, do dia 17. E esse jogo vai estar gratuito para resgate, turma, até amanhã, no dia 18, beleza? Então, já não esquece de deixar o seu like, já não esquece de estar comentando aí sobre esse jogo, lembrando que eu trago sempre o início de gameplay desses jogos gratuitos, para você ver se vale a pena, você assiste aí, ver se vale a pena ou não resgatar, caso você resgate, provavelmente você vai estar resgatando, mas se vale a pena instalar no seu PC. Lembrando que esse jogo é bem leve, não chega nem a 500 megas, e é isso, né, turma? Agora vamos estar vendo o início de gameplay junto com vocês, vou estar jogando a primeira vez, já dei uma olhada aqui nos controles, certo? Porque eu jogo no teclado, e é isso, vamos ver no que vai dar aí, vamos lá. Esse jogo foi lançado no dia 29 de sete de 2020. Olha, tem o Easy, tem o Normal e tem o Hard, né, vamos no Normal, né, vamos no Normal, né, vamos no Normal. Destruir sua família e destruir sua família, não sei o que, aqui, ó, a maioria dos meus poderes destruiu sua família. Eu preciso lutar como você, é like you, né, como você, e colocar um fim nos Cheater Rages, ok. Vamos ver o que vai dar isso aqui, já tô com minha mira aqui, hein. Ó, if you seek the Rage, drink it, ok, eu aceito aí, meu friend. Vamos beber aqui, eita, nós ganhamos o poder, hein. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Ó, já posso ir pro lado, pra cima eu pulo, onde é que eu atiro aqui? Ah, tá, já sei onde eu atiro. Vamos dar um R, tamo com sorte, hein, tamo com sorte. Deixa eu ver outras coisinhas aqui, deixa eu ver aí, tipo T aqui, faz o que? O R. Ah, uma bomba, o R é uma bomba, vamos lá. A minha mira tá aqui, ó. Beleza. Ih, caramba. E agora? Ok. Espaço para pular. Beleza. Ok, espaço para pular, vamos lá, vamos aprendendo. Vamos pular aqui. Ó, vamos dar um S, tipo um S aqui. Ah, tá, entendi, galera. Quando tem esse espaço azulzinho aqui, a gente clica pra baixo que ele desce, que ele desce, né. Vamos lá. A minha mira é no mouse, tá, turma? A minha mira é no mouse. Pra quem também joga no teclado e mouse aí, a mira tá no mouse, beleza? Vamos dar um S aqui também. Deixa eu pular aqui pra ver. Opa. E aqui a gente atira, ó. Ó lá. Já indicou ali pra gente tá atirando, então eu vou atirar nessas caixas aqui, ó. Pra gente abrir espaço. Vamos abrir espaço com isso aqui, galera. Pera aí. Oh, dá pra usar uma faquinha. Peguei um coração aqui. Como é que eu pego esse coração aqui? Vem cá, cara. Ih, chonado. Eu acho que é porque eu tô cheio de coração já, né, cara. Opa. Vai embora, vai embora. Eita, caramba. Ficou fechado aqui? Ih, caramba. Tô morrendo. Pegar o coração. Agora pegou, tá lembra? Eita, bala tem umas horas aqui, hein. Vai embora. Tchau. Vai embora, caramba. É isso aí, galera. É isso aí, né. Aqui. Já tô com um coração. Já recuperei metade de um coração ali. Vamos continuando aí. Vamos continuando, galera. O jogo tá massa, hein. Esse gato aqui. Esse gato aqui é o Terry. Ative itens. Will grant your special powers. Garante poderes especiais. Você clicando... Nessa parte aqui. Ah, garoto. Deixa eu ver. Vamos lá, né. Ah, tá. Pra gente subir aqui. Ah, que legal, cara. Que legal, que legal. Opa. Os presentinhos aqui, cara. Beleza. Paper Iris. Ok. Eu acho que... A gente tem que ficar atento nessas caixinhas aqui, né, galera. Pra ver se... Se a gente vai ter nos presentes. Mas agora eu posso recuperar minha arma aqui. Beleza. Ó, tem uma parede. Ó, tem umas bombas aqui. Que legal, cara. F. Ah, F só tô numa bomba ali. E já era, né. Agora eu não sei quantas bombas eu tenho, cara. Ah, tá. Entendi, 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 entendi. Vamos jogar tacada aqui, ó. E, caramba. Eu tenho que chegar mais perto. E aí? You need more practice to most... Ah, tá. Eu tenho que treinar as bombas aqui, peraí. E, caramba. Como é que eu vou jogar a bomba aqui? You can turn on the grenade's targets in the options. Cadê as opções aqui? Como é que eu faço aqui pra poder... Ih, galera. Como é que eu faço aqui pra poder jogar a bomba ali em cima, ó? É, deixa eu ver aqui. Tentar entender aqui o inglês. Você pode virar as granadas, a trajetória das granadas em opções. E agora? Atirar não serve pra nada aqui, né? Eu sei que... Ah, garoto. Nem eu sei como eu fiz isso, hein? Ah, garoto. Vambora. Deixa eu pegar os outros ali. Ali tem também, né? Isso aqui. Ah, isso aqui eu tô cheio. Era pra ver que eu tô cheio ali, né? Beleza, beleza. Aqui não tem mais nada. Vamos continuar. Opa. O que é isso aqui? Eggs, né? These eggs will wet in different pets as you adventures continuous. Ah, tá. Entendi, entendi. É. Ele vai nos ajudar aí com alguns... Pelo que eu vi aqui, alguns... Os pets são animais de estimação, né? E eles vão ajudar na aventura aí. Beleza, beleza. Vocês que entendem mais aí, Só vai ver, né? Vamos lá. Caramba, eu já desci de uma vez aqui. Vamos teleportar. Pra onde que eu vou teleportar aqui? Tem que escolher aqui. Você pode reprimir controles em esses antigos pais. Onde é que eu vou... Ah, não quero até teleportar pra canto mesmo, né? Não, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos embora. Eita, God of Pills. Pode ir, mano. Pode ir vir aqui. Pode ir vir, meu serido. Já não voa mais. Já não voa mais, galera. Já era, hein? Cadê o próximo? Ah, tiozão. Quer me enganar, é? Ah, vem na tapia. Vem na tapia que eu gosto, cara. Vem na tapia que eu gosto, hein? Chego pertinho de você, meu querido. Vem na tapia que eu gosto, cara. Eita, caramba. Esses pequenos são chatos, hein? Esses pequenininhos aqui são chatos pra caramba. Já era. Já era. Já era. Já era. Vamos continuar aí. Vamos transportar aqui. Beleza. Beleza, nível 1 finalizado, né? Dá pra gente fazer o nível 2. Vamos ver aí. Vamos ver até onde vai essa gameplay aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver até onde vai a gameplay aqui. Estamos no nível 2. Beleza. O que que dá pra gente fazer aqui, ó? Desse lado. Deixa eu ver. Dá pra gente matar um monte de bichinho pra cá, né? Eu não sei se será melhor ir pro outro lado. Mas a gente veio pra aqui, né? Qualquer coisa a gente volta lá. Ai, caramba. Tô pesando de vida, hein, galera? Tô pesando de vida, hein? Ó, tem uma aqui. Eita, nós. Tem uma embaixo ali. Não chega lá? Ah, isso aqui é a bomba, né? Pera aí. Pro outro lado, cara. Pro outro lado. Ah, tá. Onde eu miro aqui? Ah, eu tô sem bomba, galera. Tô sem bomba, hein? Deu errado. Vambora, vambora. Vamos sair daqui. Vamos pro outro lado. Deixa eu ver se eu consigo pegar, matar um algum desse aqui. Cadê ele? Ah, não vai, não vai, não vai. Vambora. Não chega nem ao alcance ele lá. Vamos sim, bora. Vamos voltar aqui. Acho que deu errado. Acho que vou ter que matar, hein? Deixa eu esperar ele aparecer. Aê, vai, vai, vai sim. Dá pra matar. Aqui, ó. Dá pra matar. Aê, vambora. Vamos sair daqui e vamos pro outro lado, né? Vamos pro outro lado aqui, ó. O outro lado deve estar mais... Mais topzinho de... Agora também eu tô quase sem vida aqui, hein? Tô quase sem vida, galera. E aí, caramba. Ah, morri, galera. Ah, não acredito, cara. Eu não acredito que eu morri, tu, mano. Ah, não. Pera aí. Qual o nível que a gente tava aqui? Eita, nós. Nível 2. Vamos pro nível 2 aqui. Ah, não. Vou ter que pegar mais algumas coisas pra cá, hein? Cancela aqui. E aí, cara? Por onde a gente vai aqui? Ah, tamo no bar. Vamos sair desse bar aqui, cara. Tá tendo show pra cá. Eu quero brigar. Ah, não. Pera aí. Eita. Se matou, cara. Aí, beleza, né? Não sei nem onde a gente tá aqui. Deixa eu ver. Voltamos pra aquele iniciozinho, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu ver aqui, né? Qualquer coisa a gente... Finaliza esse início de gameplay aí. Deixa eu só ver aqui. Pra onde a gente precisa ir. Ok. Coração a gente já tem. Aqui é tipo uma loja, né? Tipo uma loja aqui. Pera aí. Deixa eu voltar. Vamos sair aqui. Agora a gente vai brigar de novo. Vamos lá, né? Pra finalizar as brigas aí. Eita, caramba! É difícil aqui, hein? Tô morrendo, galera. Pera aí. Tô morrendo com força aqui. Pera aí. Tem um bicho aqui. Já era. Ele não morre, cara. Não morre, cara. Que que é isso? Como é que eu vou recuperar minhas vidas aqui agora? Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele vazou? Deixa eu ver se por aqui tem mais alguma... Algumas passagens pra cá. Acho que não, né? Tem uma saída aqui. Vamos ver. Só pra gente... Ver aqui como é que tá o esquema aí. Opa! Isso aqui é teletransporte. Dá pra gente ir pra parte de baixo aqui. Opa! Opa! Ali! Vamos jogar uma bomba ali. Ah não! Tá bloqueado. Tá bloqueado, galera. Galera! Uma arma melhor! Agora vai, hein? Vamos jogar uma bomba ali. Oxe, que que é isso aqui? Eu acho que a arma, ela segue, né? O bicho. Vamos lá, vamos ver. Vamos só ver por aqui pra gente finalizar, hein? Vamos ver. Ah, garota. Agora ela ficou melhor aqui, hein? Agora ficou melhor aqui, hein? Ganhamos isso aqui, que eu não sei o que pra que serve. Vamos por aqui por cima? Vamos por aqui por cima pra ver o que é que tem. Tem mais uma moedinha pra cá. Temos teletransporte. Vambora. Pra finalizar, hein? Vamos lá. Ih, morremos. Ah, galera. Agora deu ruim, hein? Agora deu ruim. Mas é isso aí, né, turma? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido. O que eu achei do jogo é um jogo muito top. Vale a pena fazer o download, tá, turma? Vale a pena demais fazer o download desse mod. Na verdade, resgatar e instalar no seu PC, cara. Isso aí. Isso aí. Pode crer que vale a pena aí. Beleza? Eu vou continuar jogando aqui pra ver como é que é. Pra tá me divertindo. Não se esquece de estar deixando o seu like. Não se esquece também de estar comentando o que você achou do jogo. Lembrando que só o resgate só vai até amanhã, hein? Dia 18 aí de dezembro de 2021, beleza? Não se esquece de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo. Não se esquece de estar também me seguindo aí. De estar se inscrevendo no canal, na verdade. Pra gente estar batendo os 3 mil inscritos. Amanhã tem mais jogos pra vocês gratuitos. Eu espero conseguir fazer o vídeo de game pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fiquem com Deus. E Levismovitch saindo. E Levismovitch saindo. E Levismovitch saindo. Obrigado.